Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com nós tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Bem, você já me conhece ou ainda não? Não? Então venha me conhecer. Eu sou a Dona Neza do canal Dona Neza Vovó Arteira e fico muito feliz com a sua presença no meu castelo. Então venha, venha me conhecer. Vem aí onde tá escrito inscrever-se. Se inscreva, toca no sininho pra você tá recebendo sempre as notificações dos meus vídeos, tá? Desça também aí onde tá os comentários dos meus amigos. Se inscreva no canal deles também. Vamos ser unidos, vamos ser uma só família. Bora, gente! Então, e não pule também os anúncios dos meus vídeos, tá? Não pule nem dos meus vídeos. E todas as pessoas que têm anúncio, não pule, porque assim, se você não pular, você estará nos ajudando, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que a minha irmã tem uma mini panificadora super boa. A produção deles lá é uma produção muito boa, muito boa, muito top mesmo. Então vamos começar pelo meu cafezinho. Bora tomar café comigo? Deixa eu virar aqui pra vocês verem certinho. Aqui tá o pão. Esse pão é lá da panificadora da minha irmã. E eu não comprei. Ela me deu esse pão. Todas as vezes que eu vou lá, ela me dá pão, ela me dá biscoito, ela me dá bolo. E já eu vou mostrar pra vocês a panificadora dela. Aí eu vou tirar um pedaço de pão aqui pra mim. Olha, pão bonito e gostoso, né? Aí aqui eu tenho a minha margarina, mas eu não vou comer margarina, porque... Não é porque eu não gosto, eu gosto demais, mas eu não importo. Pra mim tanto faz ter como não. A minha margarina é da Coamo, não tô fazendo propaganda pra Coamo, né? Porém, se quiser que eu faça, eu posso fazer. E eu gosto muito também de comer o queijo, esse é o queijo mussarela. Eu vou cortar uma fatia aqui, mas eu não vou comer no pão. Eu gosto de comer o pão e depois eu como a mussarela com café. Então tá aqui, vou comer primeiro o meu pão, o meu café já tá aqui na xícara, a garrafa do café tá aqui, e agora eu vou tomar meu café. Mas não vou deixar vocês verem eu tomar meu café, não. Tenho vergonha. Pra você que mora aqui na minha região, aqui na região do Cafézal do Sul, Guaipurã, se vocês quiserem ir lá comprar com a minha irmã, comprar pão, comprar biscoito, várias coisas que vocês vão ver aí, que eu vou mostrar aí pra vocês. Fica à vontade, tá? Pode ir lá, você vai ser super bem atendido, e os produtos dela é produto muito bom, tá? Como aqui em Cafézal do Sul também, né? Pessoal aqui das panificadoras de Cafézal do Sul nem sabe que eu vou falar isso aqui. Mas é muito bom tomar as produções deles aqui, é três panificadoras que tem aqui em Cafézal do Sul, e são os produtos muito bons, pão muito bem feito, os bolos também, bolos de aniversário, muito bom, muito, muito mesmo, tá? Super indico vocês pra ir comprar nas panificadoras aqui e também lá da minha irmã, tá bom? Pausar aqui de novo que eu vou terminar de comer meu pão e tomar meu café. Agora eu vou tomar um pouco de café com leite. Colocar um pouco de leite aqui. E um pouco de café. Eu gosto bem escurinho, café com leite bem escurinho. Meu esposo pergunta pra mim, mas coloca leite aí, você não tá ponhando leite? Você vai tomar só café? Eu falo, não é café com leite? Então, o meu é mais café do que leite. Hoje eu tô fazendo diferente. Hoje eu tô mostrando a entrada da panificadora da minha irmã. Panificadora Gariné. Aqui tá ela. As 11 horas da minha irmã, coisa mais linda. E vamos lá dentro que eu vou mostrar aqui dentro pra vocês. Aqui, ó. As cartilheiras. Muitas coisas que ela vende aqui na panificadora, né? Café caseiro. Olha aí, pra quem gosta do café caseiro, aqui da chácara deles, que o meu cunhado colhe, torra e moe. Ele tem a máquina de moer. Ali tá o café cru, né? Aqui tá todas as coisas de prateleira. Agora vamos lá pra panificadora. Aqui os biscoitos, que ele mesmo faz, né? Meu cunhado, minha irmã. Os pão que a minha irmã faz, os caseirão. Olha aí. Aqui pão doce, mas já tá acabando. Hoje já tá acabando os pão. Aqui o pão de queijo. A xepa, né? Os pãozinhos francês. Delícia. Bem fofinho, de miolo. Gostoso. Tudo que ela faz. Aqui tá os frios, né? Aqui o álcool em gel. Isso aqui é na panificadora da minha irmã. E é isso aí, gente. Já tomei meu cafezinho. Já tô com minha pancinha cheia, né? E agora, já tô fortinha pra mim começar a batalha. Mas, Deus abençoe a todos vocês, tá? Todos que tiveram aqui comigo. Os que ainda vão ver, né? Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Que dia. Mas, quando você ver o vídeo, se você gostar, deixa o seu like aí pra mim, tá? Deixa o seu gostei, tá bom? E, como eu disse, se inscreve aí, né? No canal. Toca no sininho. E não pule meus anúncios, tá bom? Então, tá, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Beijo pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.